Hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada o matemático Arthur Ávila. Ele foi premiado pelo trabalho em Teoria de Sistemas Dinâmicos, um ramo da matemática que busca prever a evolução de fenômenos naturais. O encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada durou cerca de 45 minutos. O matemático brasileiro Arthur Ávila, de 35 anos, foi premiado em agosto deste ano com a medalha Fields. A condecoração pode ser comparada ao Prêmio Nobel de Matemática. Arthur Ávila é doutor pelo IMPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O matemático foi a primeira pessoa formada em uma instituição do Hemisfério Sul a conquistar a medalha Fields. E antes de ter o reconhecimento internacional, Arthur participou de quatro edições da Olimpíada Brasileira de Matemática. As Olimpíadas são uma maneira, não é a única maneira, mas é uma maneira eficiente, não só no Brasil como em outros países, de detectar talentos e motivar as crianças a fazerem matemática. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos, de 99% dos municípios brasileiros, participaram da OBMEP. Pesquisas mostram que o desempenho dos estudantes em matemática tem melhorado em escolas públicas envolvidas na competição. O Brasil foi um dos países que mais avançou em matemática no PISA e nós fizemos recentemente um estudo do INEP com o IMPA, demonstrando que aquelas escolas que têm mais envolvimento com a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas têm um desempenho melhor em termos de qualidade do IDEB. Obrigado. Obrigado. Obrigado.